Gente, aqui é a mesma blusinha de malha, né, só que cavadinha, olhem que charme, coloquei com a bermuda em alfaiataria, olha como fica bacana também, nessa daqui eu coloquei ela amarradinha, né, mas dá pra você soltar assim e usar dessa forma, fica super chique também, bem diferente, tá, um truque bem styling. E prender a tirinha aqui dentro do cos, nas costas, gente, olha como fica lindo, essa blusinha de malha é uma malha fria, bem fininha, bem delicada, você pode tá colocando também com shortinha ou com uma sainha, como preferir, aqui eu coloquei numa forma mais arrumada, né, com a peça mais alinhada, mas que também você pode tá colocando com uma calça de alfaiataria. Sem medo, fica uma peça mais esporte, como também no mais leve, com shortinho, né, fica super bacana. Tem ela também na cor laranja, viu meninas?